Senhor presidente, tenho dois pronunciamentos aqui, eu peço também a divulgação. Trata-se do Dia Nacional da Caatinga, dia 28 de abril, minha região, região do Araripe, de Petrolina, comemorou e o outro, a participação que eu tive na cerimônia de passagem do comando da Escola da Polícia Militar de Pernambuco, que está fazendo 10 anos e a primeira escola que fica em Recife, 50 anos este ano, e a gente fazendo um apelo ao governador, às autoridades da Polícia Militar de Pernambuco, para que a gente possa reforçar aquela escola e criar outras escolas. Essa de Petrolina, estou colocando uma emenda de 400 mil reais para fazer lá uma quadra coberta e se for necessário aumentamos também essas emendas para melhorar a Escola de Petrolina, a Escola de Recife e criar possivelmente uma outra escola em Pernambuco. Obrigado, presidente. Depois de dois dias.